A gente abre essa edição falando de um assunto preocupante, os casos de roubo seguido de morte. Dados da Secretaria de Segurança Pública mostram que neste ano o número de latrocínios no estado de São Paulo aumentou quase 20%. É o maior registro desde 2003. Era para ser um dia igual a qualquer outro. Dona Maria estava na calçada de casa quando foi surpreendida por um barulho fora do comum. Eram duas horas da tarde e eu estava justamente aqui, não sei, eu tenho mania de ficar catando as coisas. Eu estava aqui quando eu ouvi um estampido e achei que seria de tiro. Aí eu corri lá na sapataria e me deparei com a nora dele gritando, o vô Miguel foi, levou um tiro. Seu Miguel, de 88 anos, era vizinho dela e dono desta sapataria na zona norte de Araçatuba, no interior paulista. Ele foi vítima de latrocínio, que é roubo seguido de morte e foi assassinado com um tiro na barriga. Crime gerou muita insegurança. Eu estou querendo até comprar uma câmera, né? Colocar ali e ver, porque volta e meia eles entram aqui, me roubaram atrás de pesca, essas coisas, essas porcarias. Me roubaram um radinho, a televisão estava fora de lugar outro dia. Mas o medo não bateu na porta só de moradores do interior. Em todo o estado, a situação vem sendo a mesma. Segundo a Secretaria da Segurança Pública, de janeiro a julho deste ano, o estado de São Paulo teve um aumento de quase 20% nos casos de latrocínio comparado com o mesmo período do ano passado. O maior número registrado desde 2003. Nos sete primeiros meses de 2016, foram 198 casos no estado. Já neste ano, foram 237. Com base nestes dados, o Instituto Sou da Paz realizou um estudo que mostrou que o lugar onde as vítimas de roubo morrem com maior frequência é dentro de casa. E segundo o levantamento, acontece um latrocínio para quase 4 mil roubos a pedestres. Um a cada 987 saidinhas de banco. E um para cada 211 roubos a residência. O crime de roubo hoje, para eles, é mais seguro. O provento do crime é mais seguro, é mais rápido. Então, essas pessoas que estavam até despreparadas para praticar o crime de roubo, acabam participando do crime de roubo e acabam, então, no despreparo, atingindo na reação da vítima, ou na suposta reação da vítima, atingindo a vítima com um tiro ou qualquer outro instrumento do crime e ceifando a vida dela. Em casos como este, a orientação da polícia militar é única. Jamais reagir. Primeiro, não reagir. E segundo, tentar observar o maior número de características desse cidadão que está cometendo esse crime. Porque a gente trabalha com a informação. E quanto mais característica, tanto das vestes quanto do criminoso, se ele é gordo, se é magro, se tem cicatriz, se tem tatuagem, vai ajudar a gente a direcionar o policiamento atrás desse indivíduo. Obrigado. Obrigado.